Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Olá galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Game X F1 2 trazendo pra vocês mais um vídeo de Geishin Impact. Sim galera, saiu o abismo novo da 4.2, tá? Primeiro chega na gringa e depois chega pra gente, tá? Do canal OZ do Geishin tá na descrição. E vamos ver se esse piso tá difícil ou não. Lembrando que o da 4.0 e o da 4.1 foi meme, né? Som? Ok, tá usando o time padrão do Neuvilete. Então aqui a gente tem o Maguinho. Os dois Maguinho. Vamos ver o que vai aparecer agora. Mais Mago e Lobo. Mágo e Lobo. Por enquanto é tranquilo também. Tem mais mob nesse piso aí, mano. Ih, Arauto de Fogo, mano. Ó, quem não tem Hydro vai se foder muito nesse piso, hein? Quem não tem Hydro vai sofrer, hein? Ou Cryo, né? Cryo não, Cryo não ajuda tanto, né? É, rapaz. É um piso chato, né? Pra quem não tem Hydro vai ser um piso chato. Mas Novilete atira rapidinho lá, ó. Odd, revela. Setece. Retira rapidinho, ó. 8h35, ele passou. É um piso chatinho, ó. Sino na Hida Furina e Bazu. Ih, esse boss é bananada. Boss fácil, boss fácil. Ou seja, piso 1. Tranquilo. Esse boss aí tu mata em 30 segundos. Olha lá, mata rapidinho, ó. Tava com 8h35, ó. Per menos de 20 segundos, ó. Ou seja, primeiro piso, muito fácil. Se você tiver Hydro, obviamente. E agora? 12h2. São os cachorrinhos, aquelas máquinas, né? Robôzinho de fontane. Mano, o Novilete é muito brabo, mano. Mais robôzinho, ó. Esses aí são mais chatos, né? Mas muito fácil o piso até agora. Um com a natureza. Chá! Os cloudos estão escondidos. Os piscos estão calados. Chá! Fale sua cabeça. O que apareceu agora? Ah, máquina grande, mas robô. Tranquilo também. Pishmoy rapidinho. Cara, a fontane tá com os pisos do abismo bem fáceis, mano. Sinceramente. Olha lá, 9 minutos e pouco, mano. Tá muito fácil. A Galinha da Angola. Puts, mano. Tá muito fácil. Galinha da Angola, você mata um rapidinho. Menos de 30 segundos tu mata também a Galinha da Angola. A Galinha da Angola vem primeiro. A Galinha da Angola está acolhada. A sua penança está acolhada. Pô, esse abismo tá uma piada, mano. Tá mais fácil que o atual. E essa Galinha achada quando começa a correr. A sua penança está acolhada. Vai ter que fazer mais uma rotação. E olha, ele tá enrolando ainda, ó. Muito fácil, mano. Ele tá enrolando ainda, pegando o recargo, ó. Muito fácil. 12-1, 12-2. Bananada. Vamos ver o 12-3 agora, o último. Dois samurais, easy. Mano, muito fácil, mano. Bananada isso aí, cara. Dois fatuis de fogo. Dois arautos de fogo. Ai, é uma merda. Dois arautos de fogo é chato. É, eu acho que esse finalzinho é mais chato, mas... Tem Hydra, vai easy. Não dá não, mano. O Vlet é muito pica, mano. Quem não tem o Vlet é maluco, cara. Estabilize, como você me desejou. Silêncio, como um com o vento e o fogo. Beleza, meu Vlet, ó. Que maravilha, ó. Beleza, Becker. Eu vou ter ordem. Que maravilha, ó. Easy. Mano, que piso ridículo. Ridículo. Ih, easy. Oh, abismo easy, mano. Todos os bosses... São fáceis. Ó, eu acho que o piso... Eu acho que o abismo vai ficar difícil quando o boss da Furina ir pro abismo. Que é chato pra cacete. Mano, bananada. Bananada, bananada. Tá rapidinho, ó. O bicho não botou escudo, não, mano. Eu não vi o boss botando escudo em nenhum momento. Aí, ó, easy. Porra, bananada. Eu anuncio aqui. Cara, muito, muito bananada. 1.200 de ataque. 70 de dash. 290 de dano crítico. Muito bom esse meu Vlet aqui. Muito bom mesmo. Arma, tá usando a arma dele. 7. O Trupe. Mano, excelente mesmo, mano. Trupe, mano. Tá nem com o 7 dele. O Trupe, pai. Ação, o C0 e o Talento, 8, 8 e 10. Tá fulpado, não. Então, Vili, taxa boa, dando crítico horroroso e recarga boa. Quanto de vida? 34k. Tá buche, né? Vili, lit. C2, 8, 9, 6. Cazurra. 200 atanas de proficiência, 200 recarga. Recarga tá ótima. Aquela arma braba de banha. Com anemo, padrão. Cara, abismo ridículo de fácil. Ridículo. Mais fácil que o atual. Esse é um óbvio. Pra quem tem Aydro, tá? Pra quem tem Aydro, esse abismo tá ridículo. Um shield, uma mona, um chiquinho, uma Yelan já basta, tá? Não precisa ter o Neovlet. O Vlet é o melhor. Mas se tiver outro de Aydro, já passa também, tranquilo. O Trovão afixa em C6, é melhor o 7 da Furina nela. Sino. 1400 de ataque. 80 de taxa, 172 de dano crítico, bom. 156 de recarga. Tá excelente. Full Eletro. C0. 10, 10 e 1. Faz o só recarga legal. Não precisa de muita coisa. 7 de dendro. Dá aquela ajuda na reação. 0, talento 8, 8, 6. É na Rida. 6 proficiência, que não é alto. Tão no crítico bom, recarga razoável. Boninha, filamento 5, dendro, full dendro. Não é full proficiência não, mano. Caixa crítica. C2, que é quebrada. 10, 10 e 6. Vai Furina. Furina deve estar com a constelação também. Caixa boa, dando crítico ali razoável e recarga legal. É, pútrida. 7 dela, que poderia estar na ficha também. Não tem muito artefato não, hein. Do copo de HP. Constelação C0. Talento 881. C0. Acabou-se. Então assim, a mídia é muito fácil. Principalmente pra quem tem Hydro. Eu achei mais fácil que o atual. Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu!